Provérbios 30, verso 7 e 9 diz assim Duas coisas peço que me dês antes que eu morra Mantenha longe de mim a falsidade e a mentira E não me dês nem a pobreza nem a riqueza Dá-me apenas o alimento necessário Algo que eu tenho aprendido com Deus é o seguinte Não querer o que eu não posso ter Muita gente está querendo ter aquilo que o outro pode ter E está querendo viver a vida do outro Mas o outro é o outro e se Deus quisesse ter feito você o outro Você tinha nascido igual o outro Mas cada um de nós temos que receber aquilo que temos que receber Aquilo que podemos receber Por exemplo, tem uma pessoa que se casa aos 20 anos de idade Outra se casa aos 30, outra se casa aos 40 Na idade de cada um você vai receber aquilo que você pode receber Muitas pessoas querem brigar para ter aquilo que na verdade vai acabar com a vida deles Muitos de nós temos que entender que quando recebemos um não de Deus Esse não na verdade é uma maravilha Porque ele está na verdade nos poupando Então você querer, por exemplo, a riqueza De que adianta a riqueza se ela te matar? De que adianta um casamento se ela te afastar de Deus? De que adianta um emprego se ele cancelar seu chamado ministerial? De que adianta a saúde física se for para você prostituir? De que adianta a fama se for para você se perder e esquecer da igreja? Então tem muita coisa que é legal, é boa, é de Deus Mas que no tempo errado e no modo errado e da maneira errada E em quantidade errada vai nos matar Vou te dar um exemplo, no jardim do Éden Adão tinha várias árvores Ele não queria as outras árvores Ele queria a que ele não podia E ao tocar na árvore que não podia Ele se arrebentou e arrebentou a humanidade junto Então que eu e você tenhamos o que podemos ter O que eles podiam ter? Todas as árvores do jardim, menos aquela Aprenda no jardim da sua vida Quais são as árvores que você pode tocar e quais não pode tocar E que você fale como o escritor de provérbios dizendo Eu quero ter só o que eu posso ter Não me dê nem a riqueza nem a pobreza Me dá o que eu posso ter, Deus Para que eu viva com isso feliz Nem tendo além do que eu posso Nem tendo aquém do que eu posso Que essa seja a minha oração e a sua E que a gente viva sempre louco com Jesus Amém